Mas que legal, eu fiz um round de ataque nessa parada Ele usou o segundo todo pra mandar as decorada Tão falho e agora se aposenta Só vem me criticar quando cê batalhar no nível do 90 Ou do Cesar, só que cê é mó cuzão Me fala quantas batalhas que eu tive em seu nome e cê foi campeão Então, por isso você morre Faz metade do que eu fiz pra depois cê criticar o meu corre Então, cê tem que aprender, meu bem Antigamente eu também não era ninguém Então você ainda é Não fala de quem tá fazendo, faz sua caminhada com tua fé Tenho 7,90, então pode pá Aqui na frente tá o Dudu, não fala merda, vai ganhar De fato, eu nunca mordi um cachorro por comida Peguei só o microfone pra acabar com sua vida Só que eu sou bem mais raiz Te matar tipo emicida É o maior triunfo que eu já fiz É, só que você não arrumou nada Entende, meu mano, que na parada suas ideias atravessadas Você vem de Itá, vai pra puta que eu pariu Tentou maçar a missão fracassada e você faliu Eu não entendi, esse mano não é meu chapa Eu sou cachorro, te amasso e você vira lata Essa aqui é a parada, cê sabe, não é maluco? Cê tá ligado que MC fraco da roda eu chuto Só que cala sua boca, vira lata eu alvoroço Eu viro a lata assim e depois viro o seu pescoço Aê, otário vacilão, sou eficaz É tipo curupira, mas sua cabeça vai pra trás Só que nessa fita, cê tá ligado, a rima inspira Você que vira, tá pagando aqui de pomba gira Cê tá ligado, eu sigo na fé O LC é tradição, então representa o Cadomblé Cadomblé, é pomba gira, aqui não caia Cê roda a baiana e eu tô virado no giraia Aê, vai se fuder, cordilho pra caralho Na minha frente, você só tem a tremer Eu não rodo a baiana, pelo amor É que quando eu pego o Mike, irmão Eu sou seu salvador Essa aqui é a parada, eu rimo sem afins Tiro o cabelo, cê morre com super saia jeans É super saia jeans, aqui eu já explico Meu mano sabe que na parada cê tá fudido Cê é super saia jeans, aqui cê tá fudido Eu sou vendita, hoje cê morre, ô, verme maldito Humildade é fundamento pra quem vive lá Os amigos do Brasil hoje vai se ligar Porque eu não quero saber do seu estado No improvisado hip hop tá pra tá em qualquer lugar Humildade é requisito pra poder chegar Mas diz aí quem foi que falou que ia me expulsar Então irmão sustenta aí a sua palavra Porque eu vim somar o Junco Arrima em tua casa Vou te expulsar da batalha, eu sou realismo Eu te expulso da batalha, não venha contra o vitimismo Sabe por que eu falo cê arrasa? Te expulso da batalha, no DF te expulso até da sua casa Não, irmão, cê só deu mole Cê me expulsa da batalha, tá fudido Porque o hip hop acolhe Então não interessa, é que o que é a história Cê tá aqui se sentindo o prefeito João Dória O hip hop acolhe Eu vou falando free, logicamente acolhe Por isso que não está aqui Então, não te falo é próprio Pra vocês ideológicos, para de falar o óbvio Cê tá falando um monte de merda, é sem limite Eu sou um rebel, agora eu vou mandar com os build da feat Entendeu como é que funciona? Ai, aliado, porque tu quer batalha Mas teu rap tá moiado Cê viu como é que agora segurou o B.O. Cê é ruim, fracassado E na sua rima tentou imitar o melhor Aê, eu falo pra você, você faz cópia Eu vim sendo o rebel e não tô com ideia própria É porque sua linha é nígina, igual a Jax Não é que segurei B.O., é que eu tô igual o Nego Max Entendeu como é que funciona? Aê, irmão, eu tô desculachando o pique-bit do mortão Cê já citou que só tem crioulo no Grajaú no Free Não só tem Tiago e Leozinho em Barueri Até eu te sinto assim Cê sabe que vai ser bem foda de ganhar de mim Não, tem o Tiago, Leozinho, Cante, Mota, vários camarada Na minha frente tem o Dolly que fala e não faz nada Você é um camarada, então vai se foder É que os cara é foda, menos você Admiro sua rima, foi até rara Não faço nada, quero ver sua reação Quando eu quebrar sua cara Tiozão, sabe por que vai se foder? Eu vim de lá do Grajaú pra amassar a mocinha Primeiro cê falou, fala um A para você ver A, B, C, D, tô esperando cê me bater Vai fazer o quê? Sem vontade, você só tem mente Falar é muito fácil Porque treme na minha frente Aí, 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 aí Você é da hora Aí, moleque louco Minha mão não treme Mas treme muito pra poder te dar um soco Tiozão, achei que funciona na sessão Cê sabe que é fraco Em dois minutos cê vai pro chão Demorou, curti muito sua virtude Dá um soco na fala Tô esperando sua atitude Cê sabe que eu não gosto de agressão Pode pá Mas eu só não tô com você Pro seu pai não me denunciar Mas tem que funcionar na moral Homem que é de verdade É um x2zão no pau O meu pai não vai te denunciar Por que que na hora de rimar Você veio esperar Demora meio pra rimar Por isso que isso não compensa O nome diz que é bate e volta Isso aqui não é bate e pensa Nem que essas aneiras Cê sabe tio Que o bagulho não dá sorte Dá onde ouvir tiozão Homem com homem é esporte No rap, na luta Cê sabe, sem conduta Não vem com pensamento De puta Ei Relaxa rapaziada Preciso disso não Mas aí Você denunciou meu pai Ele me xingou aliado Falou filho Eu não quero ver você mal acompanhado Não anda com o dólar E nada com o refrigerante Por que se é lixo em segundo ano E também em instante Você disse que era o pilo Quando tava na fase em alta Cê não é o pilo Porque aqui na batalha Cê não faz falta Por isso que eu falo Cê é um idiota Pilo aposentado Sai daqui É nova geração Aqui já deu sua conta Cala a boca Eu te corto Cacho fit Não faço falta Eu faço tibre Te mato Que eu confio street Falou? Você é fraco Vim pra contar Bagulho é muito foda Que você veio a chorar Pode pá Então Lucas Azul Era o Blade 2 Sinceramente truta Eu não deixo pra depois Gabi Por isso Sua rima não é very hard Traz as decorada Que cê tem no memory card Sabi por que Cê é fraco E é moleque Igual o Blade 2 Furar seu corpo agora Feito black Falou? Você é fraco Aqui no honra É tipo moleque Medalha de honra É medalha de honra Só que cê rimando A odeia Você desonra Por isso que eu falo Meu mano aqui Você vai se fuder Cê tem asma Calpidute Mano Cê é o ghost Ou é o fantasma É Eu desonro Cê tá na pior Cê falou do Magneto Mostra o gordinho É bem melhor Salve pro moda Cê moleque é foda Não paga o pau pro RJ Deixa eu pra bola De carioca Não, mano Inferno Não, não, não Joga energia não Em nenhum momento Eu disse que o cara é melhor Por isso que eu falo Só disse que cê é pior É um bagulho bem sério Meu mano Então pode que eu te avacalho Chamo o Moto Magneto Que os dois dá bem mais trabalho Aí Só que cê é fraco E seja breve Igual Play 2 Faz um favor O nível é leve Por que cê é fraco Aqui não banha Hoje cê é muito fraco Igual Zidane cê apanha Zidane bateu arrombado Aê Mota Contra você eu nem me privo Fala de Bíblia Mas você conhece A Bíblia eu vivo Entendeu? Parceiro que minha mente não trava Porque você é só pra fama Eu faço porque salva Por isso meu rap não é terreno Mas é um lote Cê vive tanto a Bíblia Quando junta os escariotes Fazendo a rima então agora Agora reveria né Judas Iscariotes Hoje é a sua Eucaristia Aê parceiro Assim que auto-úte maltrata Mas no fim da história É você que se mata Entendeu? Má no que eu chego por aqui irmão Você é mais chato do que ler o livro de Filemon O nome dele é Pedro Agora vai ver uma vez Que ele negou o rap por três vezes E eu faço a rima então demorou Lembra do MC da três vezes cê negou O galo já cantou Aê parceiro Uma recaída Entendeu? Que eu faço aqui no free Sou feirante Vendo comida japonês Hoje o baleia vira sushi Então eu faço a rima então Agora sou MC Te mostro então Eu rimo bom Então me dá um tema aqui Te mata assim Então agora eu vi Que hoje eu te quebro É dois palitos Te quebro igual rashi Você é fraco Seu freestyle não repercutiu Então vou te mandar de volta pro canil Porque cê fala que eu xio Vai pra puta que pariu Clássico Igual sample de vinil Demorou maluco Cê sabe que eu não sou o zorro Fui pro canil Com o brau Escrevi o estilo cachorro Aê maluco Você é um escroto Não fala do xion Que diferente Ele trampa Cê só fala dos outros É que eu te mato Hoje é o dia Caça as bruxas Cê não é o zorro Cê marca o x Cê é a xuxa Aê cê tá ligado E cê é hilário Seu rap vai só ser bom Se eu ouvir ele é o contrário Só que você vê seu verso na caneta É ao contrário mesmo Se prepara Cê tá enfrentando o capeta Morou? E eu não trago de caderno Um palco igual você Hoje eu mando é pro inferno Eu tô enfrentando o capeta E cê tá de regime Meu freestyle é constante Com o meu flow Constantini Cê tá ligado mano Que cê não é MC Hoje é inquisição Tira o espírito daqui Demorou Faço o meu papel Estilo o fim do filme Só que hoje cê não vai pro céu Aê Cê tá ligado Que eu deflagro Cê é viciado Rima na hora Eu nunca trago Eu não vou pro céu Aqui cê tá panguando Na porta do paraíso Os demônios Tava puxando Mas aê cê tá ligado Eu tenho competência Eles puxam Mas ser MC é ser resistência É estilo estação Na rima cê dá pala Fala de paraíso Meu verso é o trem bala Morou? E vai direto na sua cara Você tá ligado Meu mano O cut rimando Agora dispara Eu venho do mundo De Mad Max Aqui tá crash Mas tá ligado Que eu sou Neo Cortex Então se liga Cê vai pra vala Até porque O teu Neo Cortex O John embala Cê tá ligado Mano Que hoje Você sofre uma lobotomia Porque pra você Não tem estia E aê Eu vou te falar Que você é nerd Cê tá com Eisenbar Mas pra tu Eu sou Eisenberg Entendeu Como é que funciona Aí meu fi Porque eu vou te batendo Fazendo o style free Eu nem sou O Will Smith Mas o John emmano No mic de freestyle Já faz um hit E mano Cê tá com frio Hoje você é o Jeffrey Ou então Sei que é seu tio Phil Mas eu te falar Que cê não é o tigre Nesses 10 E hoje mano Vai ser a vingança Do jazz Entendeu Como é que funciona É o seu sujeito homem Eu faço jazz Vou tocar no saxofone Então se liga Que a ideia é rara Eu vou tocar no saxofone E dando punch Na tua cara Cê é Mad Max E cê tá de caô Bagulho é muito foda Aqui não é comprou Sabe por quê Cê não revigorou Eu vou arrancar sua cabeça E vou pôr ela no meu capô Falou Você não entende Como é que é Eu faço a rima boa E você é o mané Sabe por quê Cê volta pro escombo Otário faz hit Eu sou monstro City fight Eu faço escombo Aê Vou derrubar Tipo Fatality Eu tô muito monstro Na rima Então é brutal Aí Não adianta Cê não é feroz Cê é tipo Ponte o fio Vai dar seu papo a nós Aê Cê não faz Cê é de araque Cê é o MC Mas nunca vai ser um crack Porque cê é fraca Que cê entra Tem como Acabou com a sua carreira No naipo de maratona Aí Adianta que cê é capaço Olha o beat Cê acha que vai ganhar? Cê é apenas um maluco Por esse pedaço Você botou meu nome lá Pode crer Mas quem correu Com as minhas próprias pernas Fui eu ou foi você? Fala de cara Ele não entende Fala gira bem Até o Leuzinho aprende Vai tomando seu tudo Vai se fuder Sua caminhada é tão grande Quanto a do Sassi Pererê Vai se fuder Isso é rima no freestyle Cê tem menos uma perna E menos 10 freestyle Só que minha meta Não é nove e meio Igual Sassi Pererê Só com uma perna Eu te nocauteio Essa minha Você é muito fraco Cê desanima Você tem metade de uma perna E não tem nem o meio De uma rima Vai tomar no seu cu Moleque cê é palerma É que você é um lixo Cê só sabe passar perna Esse cara até falou de Pancadão é incrível Quem desce até o chão Não é eu É o seu nível Essa cara Não é o seu babaca Quando eu tô no mic É tipo MC menor do chapa É que você é tão fraca Aqui no consolo O meu nível desceu até o chão A sua desceu até o subsolo Vai tomar no seu futebol Esse aqui é o round E nem no subsolo Cê conseguiu ser underground Eu fui pro subsolo Pode pá Eu sou do rap nacional Tava lá Ouvindo o quinto andar Essa aqui é a parada Sou tipo de leve Só que você não Você não representa Trinta e sete mil Trinta e sete mil Eu tô nobre Eu tô mais pra zeca pagodinho Eu deixei a vida me levar Só que ela não te levou Pois não dava pra carregar Pelo vento gordinho Fraco Não sabe fazer Isso aqui Eu falei de samba Só que você vai pra uma cruz Tudo é tão clássico Mas não vai parar no hospital Em coma Não tem problema Eu sou Arlindo Cruz Então Cê tem que aprender Madureira é terra boa Mas não é lugar pra você Me chame de sabó Tô lá rindo rapá Porque por onde eu pisar Sempre vai ser um bom lugar Então Cê tem que aprender Em cada esquina Vai ter um novo som Só que nunca vai ser lugar Pra você É lugar pra ter conduta E não só pra quem fala Que é bom Só que Eu não venho fazer rimar A toa Cachoeira É queda d'água Que é queda de pessoa Então Cê tem que aprender Cê entra em pane Tudo não é cachoeira Trouxe o flow de tsunami Onde Babaca Não surfa no naipe É melhor você nem tentar surfar No meu hype Ou você tentar surfar Nesse meu freestyle Pois cê tava surfando No último baile Então me chame de Zandril Não Pois agora eu faço revolução Tá tirando o mérito do irmão Vai lá no sul Faz melhor E deixa de ser um cuzão Então Isso aqui é normal Fazinho falar Difícil é cê tá lá no nacional Tem o Nicolás Votô da Silva E eu faço show Tudo te ganhando Fazinho Só que em speed flow Então Cê tem que aprender Foi tão rápido E eu me adaptei Tão fácil Que nem ganhei doce Porque Isso aqui nem é vitória Tudo ganhando De um fracassado Na batalha Já é história Então É melhor te ensinar Não ensina na escola Mas hoje o passado Vai se renovar Pois eu voltei Pro tempo dos maias Ensinei a construir Batalhas Não pirâmide Que é paia Hoje eu mato esse rock Eu viro sling shade E arregato o papacote É bem Diferente Nesse freestyle Cê tá ligado Pai que eu vim Vem o 8 mile Poxa mano Nesse pedaço Hoje eu mato o spinardi Da 25 de março É forte Ele rima rapidão Mas eu não entendo Nessa contextualização Cê tá ligado Meu mano Que eu vou rimando Eu rimo com love É tipo Eminem Eu vou bem E você fala até que Agoury Parou o free? Não sei Cê tá ligado Que eu rimo com a batida Parou o beat Mas hoje eu paro A sua vida Eu já vou casar seu fim Reza para o papadoque Pra tentar ganhar de mim Morona Porque aqui você para E munhera bem Te mata e falam Arebaba Agora na cima Meu mano Eu já te elimino Porque eu faço um fim Eu faço rali Sou arebaba menos Te mato igual O Mohamed Ali Só que cê morre aqui Improvisado Esse daqui é o Mohamed Ali É nada Aê Você não vai ganhar de mim Batalha de nível Mas eu vim pra causar seu fim Aí meu mano Eu já vou além Spinardi da 25 de março E alguém que não é ninguém Então presta atenção Que rima Você não lapida Me chama de Spinardi Mas você que imita o reino Terceiro Fatality Terceiro grito Vamos tirar o faroim Pra ver quem é isso Tá porra Eita Eita que começa Então pedi Tá bom Os dois é ímpar Os dois é ímpar Eu sou pá Vai lá Você começa Aí ó Então mano Eu vou te falar Aqui eu sou o filho Código Isso não é GTA Então não vem usar código Entendeu como é que funciona Hoje cê tá na beira do precipício E eu vim derrubar as estrelas Isso não é GTA Mas sabe que tudo te mata Com a rouba na vada Você falou para usar código Mas minha rima é decodificada Você não vai entender nada Sabe que agora tem fama Pode botar em quilo Pois a minha Defesa é tipo do pentagrama Sabe por que cê não passa de um otário Você é fácil de decodificar Igual o código binário Entendeu como é que funciona Cê é comum Sobre código binário Ele é zero Eu tô um Você é zero Eu não espero Pra qualquer um Mas na batalha Hoje o código é 2 a 1 Pois dois rounds Sou meu Você vai ficar Um babaca Mas na verdade Cê é um zero É esquerdo Pois sua rima é fraca Pra não ver Você foge desse bonde Hoje o código Zero meia Eu te mata Aqui no 011 Otário Eu te mato 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 Eci de internet Então Só tenho que aprender Essa é a pacete Te ensinando Que o meu freestyle É só um 5-7 Cada vez Cê não é um 5-7 É feijão com arroz Cê acha que é bom Tá louco Cê é um puta 22 Então Cê tem que aprender Cusão Sendo alienado da rede, eu que não tôzão. Seu truque na rima, cê chega e treme, então vou te falar, irmão, aí não me julgue, cê que deve ser laranja mecânica, seus vestes são drugs. Só manda decorada, por isso não anima, né John Castle, Castle é a marca do lápis que você escreve suas rimas, morô, é da cabeça do céu, só que agora você não fez o seu papel, ele falou, eu sou o John, o mistério, não sabe fazer nascer rima, seu miss estéreo, morô, por isso que não vai nascer, é verso feito na hora eu vou transparecer, o cante na rima não vai tomar um nestom, você perde pois você não alcança o cante nesse tom, morô, aqui você manda mal, sem nescar o cante é muito mais radical, morô, você não me ataca no caminho, você é a vaca, então vaca tá coquinho, porque de mim você não ganha, meu mano, essa é em blefe, tomou uma surra e veio do TF, mas mesmo assim, cê tá ligado vagabundo, tomou um pau, mas ganha as palmas de todo mundo.